O que que é esse fulha aí? O que que é esse cara batendo palmas? Não, 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 esse não. Palmas pra vocês, sério. Posso jogar sério, querido? Pode jogar sério nessa porra. Ah, tem aquecimento ainda. Isso aqui é aquecimento show ali, ó. Ah, tá, aquecimento. Agora vai pra morrer. Vem, 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 vem. Vamo. Vem ratão, vem ratão. Qual que é a sequência aqui? Já deixa o like aí, deixa o like aqui que o first kill é meu. Ah, não foi. Ah, foi sim, filha da puta. Filha da puta. Ah, eu tô morrendo só. Caralho, sério? Me matou? Nossa senhora. O mic tá como? Tá louco. Ah, mas esse cara tá roubando, tá usando em bote. Sério, usa mesmo. Ah, bate viradinho no respaldo, meu. É isso, mano, não mata não. Esse Leandro me matou já 85 vezes. Nem começou essa porra, tio. Ih, cadê o Drizzy, gente? O Drizzy tá sem luz em casa. Porra, caralho. Vou falar que ele me matou. Vamo lá, vamo lá. Ah, mano, eu tô jogando que nem um idiota, tio. O que tá acontecendo? Nossa senhora, olha esse pilgue aí. Você tá jogando igual mal, Patife. Ah, nossa, Pedro, vou te bater tanto, viado. Vem malzinha. Uh! Oh, tá de sacanagem comigo tu, né? Bora, 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 bora. Ah, estéreo, vai se fuder, velho. Que chato. Olha ali, o outro no spawn. Sem mãe do caralho. Vamo embora, vamo embora. Vai. Vai. Nossa, mano. Não morre, velho. Os caras não morrem, não. Os caras não morrem, não. Tá bem, tá. Tentei segurar, né? Ainda bem que o bot não dá headshot, né, viado. Toma aí, Pedrão. Mano, mandei tiro na bunda do Stereo agora, viado. Tem que mandar estratégia. Foi bundinha shot agora, viado. Ratão, eu vou te caçar agora, Ratão. Eu só quero te matar aqui. Patife não morre, não. Ah, para de chorar aí, filha da puta. Patife não morre. Tome essa aqui, ó. Tome essa, Pedro, seu otário. Tô louco. Nossa. Vamo lá, tchau. É lógico, quem de nós terminar melhor no ranking? Não precisa nem ganhar, porque os caras, às vezes, são boladão no jogo. Ô, louco, tá... Ah, não, ah não, Patife, esse é o extremo. Para de mentir, vai. Para de mentir. Olha o Ratão no lixo do respawn, cara. Ratão, Ratão, vem cá, Ratão, vem cá, Ratão. Fala a boca aí, que aqui é a habilidade. Ah! Caralho, viado. Tô matando horrores aqui também. Mano, esse cara não morre não, mano. Não morre, não morre. Gente, eu peidei de raiva aqui agora. O Ratão peidou de raiva, Ratão? Tá quente, tá quente, nego peido. Da puta. Esse caminho aqui é show de bola. Ah, Pedrão, 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 Ratão, Ratão, Ratão. Vem cá naquele teu... Ah, o cara tá... Ah, estéreo, seu filho da puta. Ah, o cara tá de teco, velho. Gente de doze, fodeu. Nossa, me dá alp na mão pra vocês verem aqui. Ah, não. Ah, mas eu te dei os tecos ali. Porra pra ti. Só dois tequinhos que tu me deu. Só dois tequinhos. Só foi na trancheira, só. Ah, Bot Harold, filha da puta. Como se você ver que eu tava ali? Bot Harold. Toma, viagem. Bot Harold, meu Deus. É agora, é agora, é agora. Ah, não é agora não, filha da puta de Rambo. Toma no Ratão. Toma no Ratão. Aqui tem um. Aqui tem um. Ah, filhão. Boa, mais uma, velho. Nossa, na cara. Eu só mato... Alô, parceiro. Beleza, levei mais um ali. Cara de teco, tem um buraco. Me varou. Oh, para de chorar aí, na moral. Toma aí, Bot Harold. Bateu, Bot Harold. Faleu, Bot Harold. Faleu de teco. Vem pra Rambo, filha da puta. Toma o maluco na pistolinha. Gente, segura esse cara aí, pelo amor de Deus. Toma o maluco da pistolinha aí, ó. Aí toma aí, ó. Sério. Rato borrachudo no respalma, né? Ah, mano, tá foda. Rato borrachudo. Bosta. Ah, caralho, time. O cara tá aí no revólver já, time. Segura o maluco aí, seus lixos. Segura esse arrombado. Segura ele. Tamo em 15 aqui, caralho. Não consegue segurar o cara, mano. É, Pedro! Ah, até porque eu tô de 12, Ratão. Mas caguei se tu tá de 12. Era pra gente ter matado assim. Tô de 12, Ratão. Mas sai. Agora é a sua morte. Ô, garoto, vamos lá. Não precisa nem é GG. Não precisa nem é GG. Não precisa nem é GG. Ah, filha da puta do Pedro caiu na minha frente com uma teco. É muito cuzão, né, viado? Pedro, às vezes não tem mais nenhum. Essa é a verdade. Ô, Pedro! Perdendo por causa de sua aliança de teco, viado? Morreu, morreu, morreu. Toma aí, Pedrão. O Pedro tomou. O Pedro tomou. Ah, não. Não é possível. Pô, amiguinho, na faquinha mesmo, querido? Opa, amigo. Mais um headshot. Olha só quem tá liderando essa porra empatada. Foi na faquinha, foi na faquinha. Ah, não. Não, o cara tá de faca. O cara tá de faca. Não morre. Não morre. Eu tô de faca também. Você não vai ganhar, Patife. Você não vai ganhar, Patife. Não vai ganhar. Mata o Patife. Vamos aí, ó. Só sei que o Patife não pode ganhar. Não! Não, filho da puta! Não deixa o cara ganhar, gente. Pelo amor de Deus. Bom, dentre nós, eu já vou ganhar. Caguei pra vocês. Nossa! Eu tava aí passando mal. Eu tava passando mal gritando aí, nego. Deus do céu. Deus do céu. Vamos lá. Vamos lá, time. Vamos lá, time. O cara está de faca. Yeah! Toma essa, seus lixos. Sou muito bom, tio. Mas o Patife era do meu time e a gente ganhou. Sou, não. Tamo aí, ratão. High five, ratão. Verdade, pô. O Lass é o time, não é? Verdade. Isso mesmo. É o time. Eu fiquei na frente do rato. Já tô feliz. Eu ganhei uma pirocada, rapaz. Tô feliz. DG.